Mãe, meu cocô tá seco, o que leva pra fazer a chuca? Olá, saico. Eu devo dizer, cocô seco. Ai, mãe, que acusado. Olá, pessoal. Eu tô muito feliz de não ter conseguido ir na BGS, até porque eu vi que ia ter uma parte de uma exposição sobre antiguidades, a Expo Raro. Que é só raridades. Ai, caralho, mano. Porra. Ô, galera, se esse canal acabar do nada... Antiguidades do leite, mano. Cara, era só raridades, cara. Raridades da cultura láctea. Ô, sabe o que eu tava pensando? Se um dia for, tipo, em evento, esses eventos... Cara, eles porraram, mano. Que, tipo, os caras só vão responder perguntas, com certeza vai ter um doente lá pra perguntar alguma coisa de sêmen pra gente, mano. Claro, com certeza. Acho que mais de uma pessoa, mano, vai chegar e vai falar... Ah, e você quer leitada? Quer leitada seca ou molhada, sabe? Qual a tua preferida? Certeza. Mas a gente, a gente como vai estar no palco, a gente vai poder falar... Seguranças! Pegue ele! Todo mundo fala de leite e já era. Seria engraçado isso, mano, ter o poder disso. Só porque tu tá no palco pra tu poder mandar o segurança pegar qualquer um. Eu achei que era simples pra nada. Segurança, ataque! Nossa, se eu tivesse na BGS num palco, eu tivesse essa possibilidade, eu usaria muito, mano. Num palco? Ah! Se eu tivesse em cima de um palco na BGS, eu tivesse essa oportunidade... Cara, tem dermatite no palco, mano. Eu já chegaria pro... Eu já falei que é gozo seco. Eu já chegaria pros caras dizendo assim, não. Tá vendo aquele lá, ó? Aquele lá, ele é foda jogando foda. Senta a porrada nele, destrói isso. Mano, a gente tinha que fazer blusa pra identificar essas pessoas e assassiná-las. Não, tô brincando. Não, mas o... A gente tinha que... Retalhar. Retalhar só. Sai que vai mandar agora de novo outra opinião foda nele. Devia dar blusa pra essas pessoas pra gente identificar. Colocá-las, tipo, num campo assim. Tipo, cara... Parou, parou aí! Parou aí, parou aí! Mano, jogando foda assim, mas... Que piadinho feliz do caralho! Não, mas tinha que vender blusa, mano. Ia encher de amor! Pra gente fugir dessas pessoas, mano. E quando tiver com a blusa assim, jogando foda-se. Cara, uma blusa toda branca. Deixa eu acabar, deixa eu acabar o que eu ia falar. Essa é uma blusa toda branca. Só escrita jogando foda-se nas costas. Porque costas de mulher ninguém liga de ver, né? Só quer ver a frente. E... Jovem também, né? Os tetos gostosos dos nerds. Aí, ó, beleza. Tá com a camisa branca. O que eu peguei? Aí, a gente pega uma semana de chuva confirmada, sim. Faz o evento Woodcock. Não, a gente podia fazer... Meu Deus! Não, a gente podia só fazer uma blusa branca com... Me dá um copinho d'água. Só isso. Essa é a blusa. Blusa branca escrita me dá um copinho d'água. Me jogue um copinho d'água. Jogue um copinho d'água em mim. Mole aqui. Algo assim. Cara, mas imagina que evento foda-se. Jogando foda-se, mano. Woodcock. Woodcock 2023. Aliás, Woodcock 2024, rapaziada. Confirmado já. Cara, acho que a gente consegue fazer isso, mano. Aconteceu Woodcock. Tem muito feriado nada a ver, né? Tá ligado aquele... A gente vai fazer um feriado. É um feriado nacional. Oh my God! Old man! Idoso bizarro! Observatory man. Ah, o homem que observa. É isso a tradução, galera. É bem isso, cara. Porque eu acho que deve estar errado. Porque o nome estava homem observatório. Oh my... JAPANESE GIRL! Ah, não. Mas daí como é que teria chegado tempo nessa porra? Porra? Menina louca. Só assustou. Que menina louca. Mas o que que eu ia falar? Tem aquele dia do... O que que... Eita, é pra eu ir pra onde mesmo? Ah, tá. Era pra eu ir pra cá. Não, mas se... Aquele Owen Wilson... Owen Will... Owen Will... Que faz... Uau! Tem um dia só pra... Só pra falar uau! Tem um dia lá que eles se juntam e falam uau! Todo mundo uau! É o da tela verde? Que só fala... Uau! Não, cara. Esse daí... Não, é o ator, aquele loiro lá que fazia filme com o Ben Stiller. Ben Stiller. O... Cara, você já falou essa história pra nós, hein? Sago, puxa a câmera. Falei, não. Pô, eu falei... Aí, ó. Eu lembro dele. Olha quantas fotos. Olha quantas fotos que tem. 24. Confirmado. 2024. Woodcock. Mano, vocês sabiam que no... Isso é ridículo. Ô, na moral, no... Acho que é na seleção brasileira, não tem número 24, mano. Porque ninguém queria usar. Pô. Esse e o 69. Ai, eu usaria, né? Ah, pelo amor, né? Mas, é sério, não tem o número 24 na... Eu acho que é na seleção brasileira, mano. Porque os caras não queriam usar. É que o mundo ainda é retrógrado, né? Pô, mas você é muito... Você é muito idiota. Pô, eu queria usar o 24 e que minha blusa fosse rosa ainda. Tu acha que em um mundo em que... Assim, imagina. Morreu homofobia. Totalmente não existe mais homofobia. Tu acha que o 24 ainda ia ser visto mal? Tipo, ainda ia ser visto como estão te zoando? Mas... Porque... Mas será que é visto assim? Mas é aí que eu tô querendo dizer. Porque já foi visto assim. Não sei se hoje em dia é tão visto assim. Não, mas é que o ponto é... Vocês sabem o que que é o 24? É a homofobia que faz tu ter vergonha de falar que... Que não daria o cu? Ou é só que realmente é tipo... Não, ah, tá. Cara, eu não gosto, então eu não quero que digam o que eu faço. Não, acho que... Ou seja, é uma coisa que tu não precisa ser homofóbico pra dizer. Que tu não gosta de dar o cu? É. Mano, mas como eu não vou gostar de algo que eu não tentei ainda? Não, isso aí não tem o menor sentido. Só que aí que tá... É homofóbico tu falar... Isso aí é um... Isso aí é literalmente um argumento de... Que tem homofóbico que usa tipo... Como é que tu sabe que tu gosta de homem se tu nunca pegou uma buceta? Tem gente que fala isso, entendeu? Então não faz sentido esse negócio aí nem o contrário. Eu acho que se o cara não gosta de dar o rabo... Quer dizer... Se ele não gosta de dar o rabo, ele sabe que ele não gosta, né, porra? Eu gostei do início da frase. Não, mas... É, não é não. Eu sei que eu não gosto de dar o rabo. Eu não preciso testar pra ver se eu não gosto de dar o rabo. Ah, não sei não. Não sei se tu sabe nunca. Não, mas pra homem é isso o negócio, entendeu? Eu sei que... Será? Talvez eu goste, mano. Mas aí eu não... Aí, ó. Aí a dúvida, mano. Eu não preciso testar. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Eu não preciso. Eu quero. O cara gay não precisa comer uma buceta pra saber que ele não vai gostar. Sai, você tá só indo pra frente e pra trás. Esse negócio... Ele não sai daqui, ó. Dois meses ele vai dar. Ele não sai, ó. Sim, porque só tem conexão nesses dois, ó. Normal. Carai, por que eu não consigo ir pra aqueles ali, ó? Porque só tem conexão nesses dois. Mas, ó. Peraí, peraí, peraí. Sobe esse que você tá pressionado. Sobe esse. Tem que seguir a linha branca. Aí você abaixa esse. Aí, ó. Agora tu tem três linhas, ó. Abaixa esse. Aí você sobe aquele. Peraí, cala a boca, mano. Sobe, mano. Eu entendo dos games. Aí, ó. Aí você sobe o de baixo. Tem dois games, mano. Você entende dos games. Aí você sobe o de baixo e zerou. Peraí. Esse aqui é o que eu tenho que ficar livre, mano. Tá. O que que tu tava falando? O que que a gente começou? O que que o 24 tem a ver com isso tudo? Eu não prestei atenção em nada, mano. Não, é que eu tava falando se num mundo não homofóbico ainda existiria a vergonha de fazer coisas que são atreladas ao mundo gay. Não, o 24... Eu acho que ninguém ia ter esse negócio de tipo, o 24. Porque o 24 é por causa do... Do jogo do bicho, né? Então ninguém ia ficar com esse negócio aí. É. É? Eu acho que é por causa do 24. Eu acho que é 24. É, não. É porque o 24 é o número do viado no jogo do bicho. É isso. Mas também é o 24, né, cara? Não, mas eu acho que é porque... Eu acho que é mais 24, né, não? Será que não? Na minha cabeça eu acho que é por causa do jogo do bicho. Mas faz mais sentido, cara. Eu acho que o povo não ia ter problema em usar o número... Porque o 24 não ia mais ser. Mas as duas coisas são gay. O jogo do bicho é gay. Cara, o jogo do bicho é uma coisa muito... Não, mas eu acho que o povo não ia ter vergonha porque... Não ia ser mais... Não ia ser, tipo, o número gay. Não tem nada que transforma o número gay, tá ligado? É só o... É, mano... Cara, não é tanta gente que conhece de jogo do bicho. Acho que a maioria dos pessoas fala isso porque parece bem de quatro. Não, não. Tu que pensa que a maioria do povo não conhece o jogo do bicho? Tá, mas se alguém chegar assim... Ó, imagina o mundo... Um mundo não homofóbico. Aí eu chego pra ti e falo assim, já. Na escola, na época da escola. Tu ainda não sabia o que era, zoeira ou não. O que que eu tô fazendo, mano? Ai, Gia gosta de dar o cuzinho, Gia gosta de dar o cuzinho. Não, tudo bem, mano. Eu acho que seria categorizado como homofobia. Não, mas tu tá falando o número 24. Isso aí é outra coisa. O número eu acho que o povo não ia ter vergonha. Não, mas foda-se o número. Eu quero saber... Ah, tá. Ah, eu acho que o povo... Se a zoação com essas coisas ia diminuir. Ou se as pessoas ainda iam ter vergonha que alguém achasse que elas dão o cu. Ah, tá. Sendo que não dão. Tipo, imagina o contrário também. Tipo, falar pra um gay, tipo... Ah, tu gosta de chupar buceta. Eu gosto de chupar buceta, gayzão. Será que os caras ficam... Será que ele ia ficar puto também? Será que ele ia ficar de cara? Eu acho que eles não ficam incomodados com as zoando eles assim. Fica? Eu não sei. Não, não vão ficar porque eles não são homofóbicos. Mas... Peraí, cadê o... Peraí, eu tenho que... O mundo é homofóbico. O mundo não é heterofóbico. É aqui, que no caso seria heterofóbicos. É, teria que ser o contrário, tá ligado? Teria que ser um mundo invertido pra eles ficarem putos. Pô, mas na... Na minha escola, mano... Então, o Upside Down... Eu era revoltado com os moleque, cara. Porque os caras eram todos homofóbicos, mano. Na minha escola. E eu já era o mais gay de todas, então era bem difícil, cara. Pô, eu lutava pela minha causa, tá ligado? Tu lutava pela tua causa? Pô, essa aqui tá complicada, hein, mano? Tô sempre querendo tirar, cara. Esse aqui tá chato, hein? Te fala... Cara, esse daí você tem que usar... Mano, eu já te dei a cal aquela hora, se não quiser escutar, tá ligado? Ah, fala a cal. Fala a cal, porra. Acabou já, saiu do meu cérebro. Esse daí pra baixo. O lá de cima... Não, não, o lá de cima! Ih, não dá. Não, não tem como. Deu ruim, deu ruim. Ó, primeiro, você sobe esse aí do lado. Sobe. Sobe qual? Esse? É esse. Deixa eu voltar. Pô, voltei demais. Ah. Tá, calma, temos que usar nossas genialidades. Ô cara, eu tenho resposta disso. Pode acabar com isso. Ó, faz assim, você sobe o... Sobe primeiro esse daí, ó, sobe esse. É. É o que eu fiz. Aí eu puxo esse sempre. Não, não, deixa esse aí. Que tal fazer isso aqui? Que tal fazer isso aqui? Acabar todas as minhas vezes. E aí, que tal? Que tal fazer isso aí, hein? Não, vamos fazer outra coisa. Cara, esse episódio todo vai ser isso. Não, não. Sobe esse. Aí você empurra... Ó, tá, não, não. Eu vou puxar esse aqui dessa vez, ó. Que episódio. Não, é, 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 exatamente. Aí eu vou puxar esse. Aí eu vou puxar esse aqui, ó. Ó, peraí. Eu vou puxar esse. E aqui eu puxo esse. É. Aí aqui... Aí você sobe esse e empurra aquele. Puxo esse. Aí eu puxo esse. Aí eu puxo esse. Aí, ó. GG. Aí, ó. Porra, eu não quis escutar o Jean, né? Tu não fez nada, Jean. Cara, eu que dei o... A semente. Eu que dei. Jean, dia de pau no cu do Jean. Gostaram, galera? Qual é, cara? Qual é, cara? Mas, ó. É... Tu não quer enfiar em mim, não? Porra... Na moral mesmo! Definitivamente. Ainda não, ainda não. Infelizmente, essa série não acabou ainda, mano. Ô, na moral mesmo, cara. Ó, você tá num lugar do Eldering! Mas eu tô... Ó, eu tô zoando o jogo. Eu falei mal pra caralho, mas o jogo é legal, mano. É realmente divertido. Ô, você tá numa dungeon, velho. É, quando você começa a avançar assim, o jogo é gostoso de jogar. Mas... Porra. Você sabe um jogo que tem uma vibe assim? Queria tá jogando... Idade 2? Sozinho. Idade 3? E não gravando, porque gravando dá uma pressão desnecessária pro negócio. Idade 4. Hã? Idade 4. Cara, tem um jogo survival horror bom. Idade 3. Bom. Obscure? Obscure, mano. É um joguinho legal também. Tipo assim... É... Chato no começo, mas quando você vai fazendo as coisas... Fica legal. Cagaram, cagaram. Caralho, olha isso, cara. Caguei! Falei minha informação gamer, tá ligado? Tô todo empolgado aqui, velho. Caguei! Caralho, mano. Eu já conheci o jogo, então não me impressionou em nenhum momento. Já culei. Tanto que eu falei o nome do jogo. Pô, eu zerei o 2, hein, quando eu era criança. Fala sobre isso demais. Ah, tá o bom então, tá o bom. Não sou o bonzão. Não, quero ver então tu zerar agora. Duvido. O GA fala que zera tudo, não zerou porra nenhuma, mano. Zerou nada. Cara, eu zerei Bully. A única coisa que tu zerou foi Bob Esponja, Squarepants, Calça Quadrada, The Game, mano. Não, não zerei isso daí. Não zerei isso daí. Porque é muito mais difícil que Bully. É o único jogo que você zerou, mano. Pior que eu zerei Bully também. Pior que eu zerei Bully também. Isso e Overwatch. Eu zerei Overwatch. Tem uma máscara aqui. Onde vai ter uma máscara, mano? Máscara de BDSM do Jean. O que que tu preferia? Namorar uma mulher que tem sempre um chulé muito forte ou que se caga de vez em quando na calça? Pera, o que? Ela tem um chulé muito forte? Mas na calça dela? Ela tem um chulé muito forte. É, ela caga de vez em quando na própria calça. Tipo, do nada, assim, na rua. Vocês tem que sair correndo pra casa, acaba a porra da... Só que ela não consegue controlar. Ou ela tem um chulé. Um chulé que também é imbatível. Um chulé imbatível que você consegue sentir através do sapato e foda-se. Na altura do teu nariz, assim. Tá, naturalmente, ela tem cheiro de chulé. Ai! WTF? Cara, eu acho que cagar nas calças, né? Porque aí, pelo menos de vez em quando... É, pode ter tipo um combo três dias seguidos. Não, mas aí eu acho que é mais problema... Mas aí usa a fralda, mano. É mais problema da mulher do que o... Tinha que namorar uma idosa, cara. Ih, caralho. Mano, é ela que lidei com o problema dela, tá ligado? Que lidei? Que lidei? Ué! Que lidei! Ué! Não esperava o ela que lidei! Porra, mas é só botar uma... Esse é o episódio 19 ainda, onde o Jean viciou em apostas? Não sei, mano. Não é possível. Não, não. Não, não é. Esse é outro, mano. Tá em 14 minutos aqui, tá acabando. Deve ser o 20. Cara, e agora? Mano, que demora... Olha essa... Olha a demora pra subir uma escada, velho. Olha isso aqui, ó. Não, presta atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... ...segundos pra ela subir a escada. Faz uma conta aqui, calma. Faz uma conta aí, vai. É, não. Não. Eu acho que era o mesmo episódio ainda. Galera, deixa o like. Será que é o mesmo das... Porra, será que é o mesmo das apostas? Não é possível. É o mesmo, cara. É loucura, né? Deixa o like. Tchau. É uma bosta aí. Eu saio que eu não avancei nesse jogo. Caralho. É um nuvem do caralho. Como que eu não avancei? Eu avancei várias mil vezes aqui, mano. É bizarro. É um nuvem pra caralho esse cara é. É, por favor. Tchau. Sai com o Tufede. Porra, eu tô... Eu quero não tomar banho hoje. Fede a chulé todo dia e caga. Um dia ou outro. E caga. E caga. A mão tão grus. A mão tão grus. A mão tão grus. Tô com ti na minha praia, faço a minha dança. Dois free, penta amigo, a famosa. Florezinha e nós venturas com medo. Moço pro moço, trochado de verde na peita. Feito agora o sítio que os malucos te arrebentam. De fixo, não me desfome. Passo o dia todo comprando na Emunation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation. Aquele shit pode dar balão no peito. Que o bagulho é sem chile, se é bagulho. Se é aquele jeito, puxa a peça que diz. Tava rajada na tua cara. Sentando bala na moto. Malé, só vergonha. Sem traíra. Vale, tá na vida.